Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje eu, vocês já leram aí no título, eu ganhei sim uma M4A1S Welcome to the Jungle Fazendo uma loucura, um contrato com 10% de chance e vejo o que aconteceu Só que depois quando eu fui startar a partida, acabamos startando a partida pra mostrar a skin dentro do jogo Contra um cheater, infelizmente um cheater, que sacaneou muito a partida e vocês vão ver no vídeo de hoje Mas antes, vamos abrir umas caixinhas aqui no CSGO.net Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E manos, hoje estamos com 500 dólares aqui no site, vamos ver o que a gente consegue pegar Se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá na descrição, clica no botãozinho verde e utiliza o cupom promocional SALLO S-A-U-L-L-O pra garantir 50% de bônus no seu depósito Com 50% de bônus no seu depósito, se depositar tipo 100 dólares, você ganha 150 dólares no site Então qualquer valor que você depositar, você tem 50% de bônus em cima E ainda, utilizando o cupom SALLO, tem mais uma vantagem, que você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de fevereiro é simplesmente uma carambitlore de 3.300 reais Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Vamos lá, com 533 dólares, mano, eu vou direto ao ponto Eu vou direto ao ponto, vamos ver se vai dar pra ir direto ao ponto, na verdade 3 caixinhas de faca, 1 não tem nenhuma disponível, porque é de madrugada já também, né Então vamos fazer o seguinte, vou abrir 5 magics, 5 magics, vamos ver se dá bom Vamos ver se dá bom, tomara que dê, né Ó, vem um M4A1S Icarus, feio, Icarus Fel Ó, é um Profit, uh, vão abrir mais 3, no modo rápido E vamos fazer um contrato com a porra toda, caguei Fazer um contrato com a porra toda, vamos ver se vai dar bom Um presente do ano contrato Ai meu coração Tá, quando o Profit é na Valve, pelo visto no CSGO.net não é ripa Então já vamos direto lá pra dentro do CSGO Pra vocês verem como que eu consegui SM4A1S, bora lá Ai, clã, e aí, e aí, e aí, vamos? Vamos tentar? Eu confio, mano, eu tô confiando que essa Fire vem 6 caixas bravo de um ano, foda-se, eu vou, mano, eu vou Melhor do que gastar em estrela, fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Vai, galera, energia positiva aí pra vir essa Fire Serpent Mil reais pra abrir 6 caixas Não quero nem ver a primeira, irmão Mano, eu não vou ver, irmão, não vou ver, irmão Vou buscar uma água, vou buscar uma água Puta que pariu É isso, StatTrek Não 0.008, é isso, é isso, é isso Ufa Pelo menos a gente não perdeu toda a grana 600 reais, 600 reais, tá bom Recuperamos um pouco, pelo menos Fazer que vale 11, ok, 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 ok Não dava pra nós fazer loucura, né? Dava muito pra nós fazer uma loucurinha E, tipo, bem loucura mesmo, que se for pra dar bom, dá bom, tá ligado? Colocar até essa AK do caralho no meio Colocar até essa AK do caralho no meio, irmão Essa AK aqui, galera, pode vir a M4A1S Welcome to the Jungle E essa P2000 pode vir a AK47 Fire Serpent Ah, mano, quer saber? É loucura Vamos de loucura, irmão Um contrato pra tentar ganhar uma Fire Serpent Ou uma Welcome to the Jungle 20% de chance de dar bom Puta que pariu, tá faltando coragem Foi! Uuuuh, é isso Caralho, é isso Caralho, é isso Nem fuderam o que deu bom, irmão Nem fuderam o que deu bom, irmão É isso, é isso Caralho, caralho, caralho Deu bom Mano, 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 mano Então, galera, eu já consegui aqui na Valve A AK X-Ray ganhei com estrelas A Alp Fade ganhei com estrelas E agora, pra concluir nossa coleção M4A1S Welcome to the Jungle, irmão Cê é louco Mano, quando veio M4A1 Eu achei que ia ser M4A1S Print Screen Print Stream Print Stream Vamos jogar um M&M com ela, vai Vamos jogar um M&M com ela Ai, caracolês Vamos colar Vamos usar o adesivo nela, né Vamos usar esse adesivo da nemiga nela Foda-se Vamos, tem que ter o adesivinho Tem que ter o adesivinho, irmão Tem que ter o adesivinho E vamos renomear ela Renomear Welcome to Saulo Foda-se Welcome to Saulo Não tem nem o que significa Ele é tipo, bem-vindo para Saulo Tá certo isso aqui? Welcome? Sei lá Bem-vindo, welcome Nossa, coloquei errado aqui, pai Welcome Saulo Nem fudendo que eu vou colocar isso Nem fudendo Vou colocar outra coisa Olha aí, olha aí Olha Vou colocar de passaralho Foda-se É a passaralho É a passaralho Caguei Mano, vamos jogar aqui Como nós vai Vou colocar essa daqui de CT Essa daqui de TR Butterflyzinha de TR Essa daqui de CT E vamos jogar um compro Vamos jogar um compro Partiu Fala Vou varanda Mais zoom fundo Tem full não entrando Full C4 Minha Nossa, que susto Pode ser, pode ser Toma, quer outra? Foda-se Dois que é oscuro Fundo Fundo Eu nem acredito que derrubou Vou ajudar fundo agora Olha esse blocão Tá cheatado Tá cheatadão? Esse blocão Tá cheatado Tá com tudo Ele também Ele passou andando Ó, tá cheatado Mesmo, irmão Cego Hs Foi o que passou Foi o que passou Andando, galera Foi o que passou Correndo Me deu um tiro De scout Na barana O cara matou um E tá E tá E tá zoando Espanco no solo Tá 2x2 Vamos dar bala Nesses meninos, irmão O cara Espancado Ao vivo Tá 2x2 Esse ponto CS Ó É cheat, irmão É cheat Olha, ele não foi nem pro cara Que tava trocando tiro comigo Ah, nem fudendo É cheatado mesmo, galera E esse Binho aqui Tá junto com ele Então vamos Vou fuder Pra conta dele Ele é cheatado 100% E esse Binho tá junto com ele Os dois Pode denunciar os dois Relaxa, eu que tô em live Tem mil pessoas na minha live Aqui, vai todo mundo denunciar Esse cara Cai, easy Bocão e Binho Os dois O Binho é amigo do Bocão Então vai rodar junto Caguei Olha isso Eu quero que ele me mate Marado Eu queria que ele fizesse isso Tá no meio aí, Scott Ah, verdade Vou deixar até na descrição Do vídeo do YouTube aí, galera Esse vídeo aí vai pro YouTube também Ó Vou deixar aí no vídeo do YouTube O perfil do Bocão E o perfil do Binho O Binho é o cara que é ruim É Nilba E tá o pano de patente Porque o Bocão tá cheatado E fica o pano ele Então Vamos denunciar os dois Porque pra mim Amigo de cheater Tem que se fuder junto Porque querendo ou não Ele tá usando aí Tá se beneficiando do cheaterzinho do amigo E foda-se É, galera Infelizmente O M&M é esse Que vocês estão vendo Não tem muito o que fazer Essa é a skin Eu comecei o M&M Só pra mostrar pra vocês O Bais aqui Essa é a situação do nosso jogo Na descrição do vídeo Do YouTube Vai ter o link Pra vocês enunciarem Clã Esses dois cheaters, tá? Esse Bocão E esse Binho Vai ter o link dos dois Pra vocês enunciarem Do YouTube O cara consegue perder Morrer de nada Valeu, irmão Valeu, hein 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 Nada Eu vou elogiar o perfil deles aqui Agora Então, rapaziada Esse foi o vídeo Conseguimos aí Uma M4 Muito top Muito top mesmo Na M4 Welcome to the jungle Mas infelizmente No M&M que a gente entrou Tinha um cheater E o amigo Nilba do cheater Que impossibilitou O cheater ser quicado Ele fez graça pra caramba O Adriano colocou Poucos momentos da partida Só o momento que, tipo Eu mostro a M4 E o menino titano Na cara de pau E o link do perfil Do menino Pra quem quiser denunciar Vai estar aí na descrição Porque vamos tentar Limpar a comunidade, né É isso Eu venho nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma